Meus irmãos, Pai do Senhor, essa toada aí, o almoço, o jantar, o jantar será na casa do Itamar, ele tá muito animado, né? Ele vai escolher o cardápio, vai fazer a comida lá, não é? Nesse ritmo aí vai ser lá mesmo, ele não vai dar o prazer não. Irmãos, bem-vindos todos, né? Que bom que temos uma boa presença aqui hoje dos nossos alunos que habitualmente frequentam essa escola e a crescida aqui hoje de alguns visitantes que são sempre bem-vindos, né? Aqui é a casa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos em um domingo cheio de atividades, né? Está acontecendo aqui a exposição do bazar que as irmãs prepararam para o dia de hoje. Algumas mulheres estão lá cuidando. Começou ontem, né? Hoje o bazar está funcionando aqui no subsolo, à tarde e noite. Essa tenda aqui parece que não está muito direcionada aqui, não. Mas me disseram que temos bons produtos aí, né? Há um preço muito em conta, ajudando a arrecadar recursos para o trabalho social da igreja e o trabalho missionário, né? Então, ao fim de dar aqui, acho que poderemos passar por lá. Também à tarde na reunião de obreiros, mas está aberto. E à noite. Hoje, à tarde, como falei, nós teremos a reunião dos obreiros do Campo de Campinas. Estamos aguardando a multidão que está subindo para cá para a gente tratar de assuntos do reino de Deus. Algo. Cadê o outro microfone? E logo mais à noite, o nosso culto de celebração ao Senhor nosso Deus. Mas, muito bem, estamos numa escola, mais uma aula que teremos aqui. E, pela graça de Deus, coube a mim, neste domingo, ser aqui o porta-voz do Senhor num tema muito relevante para a igreja, para todos nós. Essa graça de adultos hoje está enriquecida com a presença dos jovens e também dos nossos adolescentes, né? Graças a Deus. Nós não podemos perder de vista que o tema geral desta lição é sobre o aperfeiçoamento cristão. Cada lição desta nos ensina uma vertente de como o crente, o cristão, pode se ir aperfeiçoando. Porque a nossa meta, o nosso alvo, aliás, não é nosso, né? O que Deus traçou para nós é a perfeição. Jesus falou, serem perfeitos, como eu sou perfeito. Está na palavra de Deus. Estamos em busca. Paulo, já bem avançado na sua vida ministerial, apostólica, ele falou, não alcancei a perfeição ainda. Mas eu prossigo para o alvo. Quero alcançá-la, né? Estou em busca dessa perfeição. Cada lição dessa série, dessa revista aqui é nos ajudando, nos conduzindo a um aspecto do aperfeiçoamento cristão. E hoje estamos aí com uma lição de suma importância que é tratando a respeito do temor que se deve a Deus. Nós temos alguns pontos aqui que eu quero abordar, espero que o tempo me permita isso. Primeiro, o que é o temor a Deus? A diferença entre medo e temor. Será que o temor tem que ser algo permanente ou vai chegar um momento que você não precisa ter temor? Porque você vai estar no estágio mais avançado. E também, aqui fala da coerência entre aquele que pessoa que se diz ter temor de Deus, temer a Deus, e a sua postura, a sua conduta, a sua forma de ser. Porque o que eu sou internamente tem que refletir nos meus atos, na minha vida. você conhece facilmente uma pessoa que tem temor de Deus pelos seus atos, pelas suas práticas. E conhece aquele que não tem temor também pelo que ele faz, pela forma que ele vive. Ele está demonstrando com a sua maneira de ser que ele não teme a Deus. Tem muita gente assim, né? Jesus falou de um juiz que falou eu não respeito o homem e não temo a Deus. está escrito lá, não é? Aquele injusto juiz. Olha, eu não tenho respeito por homem nenhum e não temo a Deus. Então, não tem que dar satisfação dos meus atos para ninguém. Geralmente, é assim mesmo, né? Quem não teme a Deus, ele não importa com o semelhante também. Não está nem aí para dar satisfação dos seus atos para a sociedade, para o seu semelhante. Mas, o temor a Deus e as atitudes coerentes, nós temos que diferenciar aqui. Porque na Bíblia, especialmente a gente que é leigo a respeito do original hebraico e do grego, toma um texto na Bíblia que aparece a palavra medo e a palavra temor. E, às vezes, a mesma palavra que originou do original que foi traduzida por medo ou por temor. Depende do contexto para você entender se é medo ou se é temor. Parece que foi Maquiavel que no seu livro Príncipes disse o seguinte que o líder, o príncipe, o rei não tem que ser amado, tem que ser temido. Ele tem que ser temido e não amado. E, ao longo da história, muita gente que lidera usa essa máxima, implementar medo nas pessoas, temor nas pessoas, governar e usar o medo como instrumento de dominação. Isso acontece com o pai, com a mãe, com o pastor, com o governo, com o prefeito, com o delegado, qualquer autoridade que usa o medo como instrumento de dominação. E lá no passado também desenharam o quadro de um Deus terrível, um Deus sem pirado, pronto a vingar qualquer deslize dos seus servos. um Deus cruel, sem piedade. E as pessoas passaram a ter esse conceito de Deus e não faz nada de errado, procura não fazer por medo de um Deus como esse, que ao menor deslize de um dos seus filhos já está expulsando e mandando para o inferno. É a ideia que você tinha de Deus e as pessoas viviam então com medo de Deus. Medo de Deus. Mas Maquiavel está errado. Deus não tem esse conceito e nenhuma pessoa precisa ter. Eu sou um líder, eu sou um pastor, sou um presidente. Não quero que ninguém me obedeça, nem dirigente de congregação, nem presidente de campo, nem crente nenhum, por medo da força que possivelmente eu tenha em alguma área de punir, de remover, de tirar, de abater, de excluir. Não, posso fazer isso. Eu quero ser amado. Eu quero que as pessoas obedeçam as minhas orientações, as normas, os nossos projetos. Não é porque tem temor, tem medo. Medo. presidente é um homem bravo. Se eu não trouxer um relatório financeiro, ele me tira a congregação. Eu quero que traze o relatório, tem que trazer. E quero que ele tenha uma atitude consciente de trazer. Mas se vem trazer porque tem medo, está errado. Ele tem que ter consciência que é dever dele. É uma atitude coerente, não é? Uma pessoa que conhece a realidade, é bem informado, aí ele tem que obedecer através do conhecimento que ele tem das normas. Não impor nada. Aliás, a liderança de Jesus sempre foi uma liderança, por exemplo, ele dava exemplo, dava exemplo, é a liderança servidora. Jesus servia e era a liderança servidora. Ele, aliás, falou que o verdadeiro líder é aquele que serve a todos. Não é o que é o servido, mas o que serve a todos. Deus, eu estou traçando isso para dizer o seguinte, Deus nunca exigiu dos seus servos que tenha medo dele, que tenha receio dele. Na parábola dos talentos, está dito lá que o último que vem prestar conta chegou com esse conceito a respeito de Deus. O que é que você fez do talento? Olha, eu sabia que tu és duro, o senhor ceifa onde não planta, sabia que o senhor era um homem vingativo e com medo, ele falou, com medo, eu escondi o talento aqui na areia. aqui está o que é teu. Como que a pessoa chega para Deus, que ali simboliza Deus, e diz, eu sabia que o senhor é um homem duro, fica com medo, mal e negligente servo. E ter coragem de falar, falar para Deus, o senhor é duro, cruel, te conheço, não conhece, ele não conhece, como muitos crentes não conhecem Deus. Deus falou, Moisés, Deus falou, é só Moisés, eu sou pacífico, paciente, longânimo, não é? Eu tardo em irar, Moisés. Esse é o conceito que o próprio Deus tem dele, e que o crente precisa ter a respeito de Deus. Mas diante disso, não tem que ter temor de Deus? Tem. Mas aí vem o conceito, não é medo de Deus, porque Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, não. Ter temor de Deus é ter uma santa reverência pela pessoa de Deus. É saber a grandeza de Deus e o quanto nós somos inferior a Ele. É respeitar a Deus, é o temor de Deus, é uma santa reverência por aquilo que Ele é, pelo peso que Ele representa, pela pessoa que Deus é. Isso é igual ao Pai, né? O Pai que governa por medo, colocando medo nos filhos, a mãe, não adianta nada disso. Aquela criança precisa aprender a honrar o Pai e a Mãe, a respeitar Pai e Mãe, a ter temor da Mãe, pelo que o Pai é autoridade no Lar, a Mãe é autoridade no Lar. É ter a consciência de quem é aquela pessoa. isso é igual a pessoa levanta a mão e fala tão mal do governo, né? Do fulano, do presidente, você pode até não concordar com atitudes, né? Mas tem a liturgia do cargo, tem que respeitar aquele negócio. Paulo um dia falou uma palavra forte para um sacerdote lá, Deus te ferirá parede branqueada. velho caduco. Aí alguém falou, você está injuriando o sumo sacerdote? Ó, desculpa, não sabia que ele era, que ele era ele. Eu estou ausente daqui tem muito tempo, trocaram o homem aqui, né? Eu andei pelo mundo aí, missionário, agora voltei aqui, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, não. Então, desculpa. É a liturgia, o camarada mandou ferir Paulo, né? Deu um sinal assim para o soldado, fere ele na boca dele aí. Quando feriu, ele falou, Deus vai te ferir parede branqueada. Tu injurias o sumo sacerdote, rapaz? Alguém falou para ele, ô, me desculpa, não sabia que ele era. A minha ele era um impostor aí, eu estava a serviço de alguém, que ele tinha toda essa autoridade. Então, tendo o retiro que eu falei, o cara merecia mesmo, é o apelido que Paulo deu para ele mesmo. Mas, é o respeito à autoridade, né? É o respeito à autoridade do pai, da mãe, da autoridade, do governo. Hoje está assim. As coisas banalizam demais, né? Essa banalização da autoridade, isso é muito fácil, né? O anticristo governar. Tira toda a autoridade. Os monstros estão lembrados que a partir da idade das trevas para cá, da idade média, surgiu realmente um levante contra Deus, né? Ao ponto de alguém falar que Deus morreu. E depois alguém escreveu dizendo, o temor de Deus morreu. E no seu lugar nasceu o temor, o temor de tudo. Hoje as pessoas vivem com medo, medo de tudo. Medo do futuro, medo da morte, medo da doença, medo de perder o emprego, medo de não sei do que, medo, 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 a fobia, né? Que aliás, a palavra original é o fobos, né? O medo, a fobia tomou conta das pessoas. Por quê? Porque perdeu o temor de Deus. Quando você tem Deus como grande Deus que Ele é, poderoso, grande, eterno, protetor, você reverencia Ele, respeita Deus, tem temor de Deus, você não teme o amanhã, você não teme a morte, você não teme nada, porque você está debaixo do temor de Deus. Mas o temor de Deus morreu mesmo, não geral, mas na sociedade. Está aumentando muito no mundo isto, né? E se levante contra Deus, contra a ideia de Deus. É o iníquo, é a iniquidade, se levantando contra Deus. E perdeu completamente o respeito pela ideia de Deus. Mas lá fora, dentro da igreja também, tem muita gente perder o temor de Deus. Pelas atitudes dEle, você mostra que Ele não tem temor a Deus. Por exemplo, irmão, eu estou dizendo que ter temor é ter reverência, respeito, consideração, saber quem é a pessoa e preservar aquela liturgia a respeito daquele ser, daquela pessoa. Eu tenho aqui amigos, todo mundo é amigo, né? Tem irmãos aqui, tem sobrinho aqui, tem o meu cunhado Samuel aqui, não é? sou amigo, sou cunhado, sou pai, sou irmão, tenho amigo, mas não dá o direito, né? De alguém chegar, por exemplo, e falar aqui, ô, Índios, Samuel nunca fala isso para mim, ô, Índios, ele é meu cunhado, sou amigo dele, mas ele está vendo a liturgia do cargo, né? Se refere ao pastor, o presidente, o bispo, até não precisa ter certas formalidades, né? Mas mantém as formalidades. Eu até falei para minha esposa, não é? Quando ela fala aqui, o bispo, o índio, não fala não, não é? Eu sou seu marido, não é? Você pode falar o índio, não é? Nós somos um, não é? Não é? Porque tem mulher aí, de pastor, que fala assim, o pastor não está não, o pastor saiu, o pastor falou, parece que fala com uma pessoa estranha, é o marido dela, não é? Não é? Mas agora, eu tenho amizade com Deus, não é? Sou amigo dele, o senhor caminha comigo, vai criando uma intimidade entre a gente e Jesus, não é? Isso não me dá o direito, de usar um linguajar impróprio em relação a ele, não é? Olha o cara lá de cima, não é? Não sei o quê, ou se não, você Jesus, outro dia uma pessoa me contou, que estava uma terapia por aí, e aí vamos, vamos nos curar, e terminou a pessoa, eu tive que perdoar Deus, é muito atrevimento, não é? Eu perdoei Deus, é mesmo, que negócio é esse, irmão, que liberdade é essa, que intimidade é essa tão grande, que dá o direito para você, não é? De não saber quem é Deus, o ser que Ele é, superior, soberano, não é? Deus deve ser em extremo, tremendo, na Assembleia dos Santos, e grandemente reverenciado, por aqueles que o cercam, está no culto, aleluia, Deus deve ser grandemente reverenciado, por aqueles que o cercam, esse temor é que morreu, em muitas vidas, não é? Então se dirige a Deus, irmão, em termos impróprios, não é? Como é que eu vou chegar adiante, do juiz de direito, não é? E dizer, você está errado, juiz, não é? Eu queria que, que tu, que você, não, meritíssimo, não é? Doutor, excelência, por quê? A liturgia do cargo, não tem autoridade que não venha de Deus, está representando Deus ali, autoridade divina, originária em Deus, então, papai e mãe também, sabe o que é, temer pai e mãe, o temor que se der pai e mãe, honrar pai e mãe, é chegar de manhã, ou qualquer hora, benção pai, benção mãe, não é? O filho que grita com a mãe, grita com o pai, acabou o temor, acabou o respeito, acabou a reverência, e a sociedade hoje, está fazendo isso, em relação a Deus, vocês concordam comigo, que é assim mesmo? Deus não quer ver ninguém, servindo a ele, por medo, aliás, o senhor, usa um expediente, chamado convencimento, persuasão, Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem, não é impostura, não é meter medo na pessoa, aliás, Deus não quer ninguém, servindo a ele por medo, não, por que você é crente? Eu tenho medo do inferno, não, você está servindo a Jesus, não é por medo do inferno, não, é por amar o céu, é por amar a Deus, tem que apagar esse negócio, não é medo, é o temor de Deus, é reverenciar o Senhor, ah, por que você não peca, não sei o que, ah, eu tenho medo, se eu pecar, eu estou fuzilado, não, eu não peco, luto para não pecar, porque eu não quero ofender, o bondoso coração de Deus, eu não quero ferir Jesus, que tanto me ama, não quero desagradar a Deus, não quero contrariar, aquele que me protege, que eu tenho um bom relacionamento com ele, por que eu vou romper esse relacionamento? Não é mais temido, não, mas eu quero agradar a Deus, não quero feri-lo, não quero machucá-lo, não quero romper o bom relacionamento que eu tenho com o Senhor, então eu evito pecar, não é por medo não, vou trair minha esposa, ah, não vou, porque senão, não, não vou, é porque eu amo ela, não vou ferir o coração dela, machucá-la, dá uma tristeza tão grande, isso é que é assim mesmo, e quando não tem isso irmão, quando não tem esse freio, então a pessoa está livre, porque geralmente por medo, a pessoa vai e faz, ele vence o medo e faz o que é errado, o medo não segura ele não, mas o amor segura, sabe por que irmãos? quando Adão, estava bem com Deus, tinha um relacionamento com Deus, todos os dias Deus ia conversar com Adão, não se falava em temor, em medo de Deus, nada disso, não é, esperava Deus ali, os dois conversavam com, muito bem, depois que o homem pecou, aí Deus sai procurando, cadê você Adão? até que achou ele, por que você? ah, eu ouvi a sua voz no jardim, e temi, por que eu estava nu, tive medo do Senhor, antes não, respeitava, honrava, recebia com alegria, cultivava o bom relacionamento, mas agora, pecou, temi, escondi do Senhor, que eu estava nu, quem mostrou que você estava nu rapaz? você nunca falou isso comigo? mas o homem com o pé, que sente mesmo a nudez dele, distanciamento de Deus, então a primeira vez que aparece, temi, tive medo, foi lá no Édora, quando o homem pecou, Deus não quer isso para o homem, ter medo dele não, por isso irmão, que essa lição diz o seguinte aqui, e até o escritor fala, não é incoerência, o que João escreveu, o apóstolo João, diz que o perfeito amor, lança fora o temor, não tem que temer a Deus? tem, reverenciar, o perfeito amor, lança fora o temor, vai chegar um momento, na minha vida e na sua vida irmão, que não tem que se falar em temor a Deus, porque nós seremos regidos, pela lei do amor, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e princípio ali, não é o que comumente a gente afirma, princípio, como base, como lei, como conceito, princípio ali, é começo mesmo, o temor do Senhor, é o começo da sabedoria, é entrada para a sabedoria espiritual, para se relacionar com Deus, o temor do Senhor, é a chave inicial, para você cultivar relacionamento com Deus, mas não pode parar aí, você tem que avançar até o ponto, em que você será regido agora pelo amor, o perfeito amor, lança fora o temor, eu tenho um relacionamento de amor com Deus, e Ele me ama tanto, que não cabe agora temor, porque eu naturalmente os afasto que Deus gosta, o que Ele quer, estou regido pela lei do amor, não é pelo medo, e nem pelo santo temor, mas é pela lei do amor, aí já está bem avançado o estágio, se o temor é o princípio da sabedoria, o amor, já é a perfeição da sabedoria, é o estágio maior, por isso o crítimo, Ele é regido por lei nenhuma, é pela lei do amor, quando Ele está nesse ponto, Ele chegou na perfeição, Jesus falou isso, nisto todos conhecerão, que vocês são meus, se vos amar dos uns aos outros, então qual é o ponto que Jesus quer, que você chegue adolescente, que você faça tanta vontade de Deus, que agrade tanto a Ele, por amor, só isto, a lei que te rege é o amor, eu não vou fazer isso, porque eu amo Jesus, eu vou fazer isso, porque eu amo Jesus, se o amor não comporta mal, não tem uma conduta errada, não, é isso que é importante, no relacionamento marido e mulher, igreja e Cristo, entre o povo e Deus, aí você chegou no ponto ideal, que é o temor transformado em amor, em amor, estamos caminhando para lá, a lei do amor, que nos libertou da lei do pecado, é esta lei que importa, mas a Bíblia diz aqui, aliás a lição está dizendo para nós o seguinte, os diversos tipos de temor hoje, temor interesseiro, gente que submete, as situações da fé, da religião, de Deus, por um interesse qualquer, está na igreja, submete a certos mandamentos, certas normas, porque está com um interesse ou outro, é o temor interesseiro, e cita até o exemplo daquele pessoal, que Nabucodonosor trouxe lá para a Samaria, que temendo, procurou saber a cultura do povo, a religião do povo, para ficar bem com aquele Deus, lá em Atenas, Paulo visitou Atenas, e ele ficou olhando, os altares, lá no panteão grego, tinha altar para todos os deuses, quero ficar bem com todo mundo, acendei uma vela, porque não é santo, ficar bem com todo mundo, aí tinha um altar lá, que não tinha imagem, não tinha nada, tinha uma frase, altar dedicado, ao Deus desconhecido, quer dizer, é o temor interesseiro, para não ter problema, de jeito nenhum, vamos fazer paz com todo mundo, por conveniência, é o temor utilitário, quero tirar proveito de tudo, não é porque ama não, não é porque ele tem temor a Deus não, é porque ele está tendo um segundo interesse, aí Paulo aproveitou, e pregador é assim, viu irmão, professor de Bíblia é assim, crente é desse jeito, Jesus chega no posto lá, mulher dá-me de beber, aquilo é só para começar uma prega, com um sermão, aí, esse que vocês adoram, aí, é o que eu anuncio, esse Deus desconhecido, é o que eu anuncio, quer dizer, ele pegou uma, uma deixa lá, esse é que eu anuncio, e ele que fez os céus e terra, todas as coisas, e a partir dali, pregou o grande sermão, lá no Areópago, quer dizer, pedra grande, grande pedra, e há o temor, como princípio, do saber, que eu já falei aqui, o temor a Deus, irmão, e atitudes coerentes, temor a Deus, deve nos levar a um viver piedoso, um viver correto, porque eu tenho temor de Deus, isso tem que me levar a uma ação, tem que me mover a uma ação, como Abraão, quando Abraão foi sacrificar o filho, no final da história, ele levou o cutelo, Abraão, Abraão, não faça isso, não mata o menino não, agora eu sei, que você teme a Deus, você tem temor de Deus, como assim, que atitude de Abraão teve, foi a obediência, a obediência, foi a constatação, de que ele era um temente a Deus, eu mandei você fazer uma coisa, e você fez, então Deus atestou, eu sei que você teme a Deus, o temor a Deus, me deve levar a uma vida, de obediência a esse Deus, porque eu vou obedecer a Deus, porque eu tenho temor de Deus, o temor a Deus, deve me levar a conhecer a vontade de Deus, é atitude coerente, conhecer a vontade de Deus, é fruto do meu temor a Deus, um temor que conduz, a um relacionamento correto com o Senhor, por exemplo, cita aqui a lição, Cornélio, era um homem temente a Deus, porque temia a Deus, diz que ele orava, jejuava, dava esmolas, tinha bom testemunho dos judeus, porque era temente a Deus, o temor a Deus, levou ele a essas atitudes positivas, temor no Senhor, tem que me levar a uma vida, de um viver santo, a Bíblia diz isto, que agora amados, purifiquemo-nos, de todo imunista da carne e do Espírito, em razão do temor que se deve a Deus, a purificação, a santificação, é coerente com o temor que eu tenho a Deus, quem não tem uma vida santa, quem não purifica do pecado, está dizendo o seguinte, eu não tenho temor a Deus, eu não reverencio esse Deus, que vocês reverenciam, eu não tenho compromisso com Ele, se não tem compromisso, a pessoa vive de qualquer maneira, não vai purificar, não vai santificar, porque não tem temor de Deus na vida dele, irmãos, que Deus devolva a sua igreja, a santa reverência, na casa do Senhor, por exemplo, lá diz o seguinte, guarda os teus pés, quando entrar na casa do Senhor, guarda os teus pés, isso é reverência, quando o Serafim, na visão do profeta Isaías, voava diante do altar de Deus, diz que eles tinham seis asas, os adoradores, diante de Deus, eles voavam, não eram seis asas, com duas voavam, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, reverência, Deus é tão tremendo, tão grande, tão santo, tão puro, que eles não ousavam, nem encarar Deus, cobriam seus rostos, com as asas, duas cobriam, tem gente que Deus dá seis asas para ele, e ele quer voar com as seis, não é para isso não, irmão, reverência, roda os pés, guarda os teus pés, quando entra na casa de Deus, por exemplo, irmão, quando se toca o hino nacional brasileiro, símbolo da pátria, né, símbolo da pátria, começou o hino nacional, ninguém pode andar mais, reverência, ao símbolo da pátria, eu vejo gente entrando, sentando, pai, senhor, irmão, e o hino está tocando, numa cerimônia, né, não, se tem que ter uma reverência, um símbolo da pátria, imagina Deus, diante do senhor, não é, diante do senhor, quando a primeira vez, foi tocado o aleluia de Händel, primeira vez, a rainha da Inglaterra, com aquele chapéuzão bonito dela, não é, ela ficou em pé, e tirou o chapéu, por isso que toda vez, se toca o aleluia de Händel, tem que ficar em pé, é o hino nacional dos evangélicos, não é, ela ficou em pé, reverenciando, aleluia de Händel, rei dos reis, para esse rei aí, eu tiro o chapéu, para esse eu fico em pé, não é, e não era a rainha agora, que reina, mas não governa, não, naquela época, ela era poderosa, o império, o império inglês, diz que, o sol nunca se punha, no império inglês, era o império, onde o sol nunca se punha, tão grande, e essa rainha poderosa, ficou em pé, para ouvir aleluia de Händel, e tirou o chapéu, guarda o teu pé, quando na casa de Deus, atitudes coerentes, com o temor que se tem a Deus, atitude coerente, guardar o pé, como é que é isso, aqueles templos muçulmanos, eu já fui em Jerusalém, algumas vezes, você quer entrar naquela, mesquita lá de Awaksa, lá em cima, na esplanada do templo, não é aquela de Omar não, aquela outra do fundo, você tem que tirar o sapato, deixar lá, você quer entrar? Então meu filho, tira o sapato aqui, você vai entrar só de meia, agora guarda aqui, nesse guichês, não mistura o sapato, guarda o teu pé, não estou mandando tirar o sapato aqui não, mas guarda o pé, entrou, fica quieto, fica levantando e andando, andando e saindo, a não ser que não é necessidade, tem que ir no banheiro, no sanitário, uma criança, uma criança chora, um problema que surge, alguém telefona, vai lá, não é? Não está a coisa engessada também não, mas no geral, as pessoas têm que se conter, a não ser que haja uma necessidade, não é? Mas agora, movimento, movimento, você às vezes vê uma filmagem, não é? Aqui do dia da ceia, eu estou pregando, passando a televisão lá depois, e pô, andando e saindo, isso aí é uma atitude de falta de temor, falta de reverência, não é? Até para com a palavra que está sendo pregada, não é? A palavra de Deus, o deputado ali, ele sabe como que as atitudes aí nos parlamentos, não é? Na Câmara, Parlamento, Senado Federal, um deputado está discursando, o outro está conversando, saindo, não é? Dificilmente presta atenção, mas lá em outro mundo, não é? Outra realidade, aqui não, aqui é a casa de Deus, presença do Senhor, é o santo temor, que se deve a Jeová, ao Senhor, não é ter medo, Deus não quer, pai e mãe, e Deus é igual pai e mãe, e Deus é pai, não quer filho ter medo dele não, porque medo, a pessoa só obedece na presença, virou as costas, o pai não está vendo, ele está pronto, porque tem medo, mas quando ele tem reverência, temor, ele não faz, mesmo na ausência, porque aí é honra, como diz a lição aqui, como diz a nossa lição, no texto básico, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, são atitudes, que cabem em todo lugar, em relação a todas as pessoas, mas finalizando irmão, o versículo diz o seguinte, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever, de todo homem, seja crente ou não, na Europa, África, Estados Unidos, Brasil, no mundo inteiro, o fim é este, é dever de todo homem, teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, verdade é, que muita gente não segue isso, problema deles, problema deles, eu vejo agora, esse Donald Trump, que parece que era um maluco, mas esse homem, pelo menos tem uma vertente lá, ele está tentando devolver, a nação americana, as suas origens, quando foi fundado, com a Bíblia na mão, com temor a Deus, resgatar a história dos pais, agora mesmo, ele falou lá, o poder da oração, a mídia caiu matando ele, mas também está influenciado, pelo vice-presidente, que é um pastor, não é? o que está faltando nos palácios, desse mundo aí, é oração mesmo, é temor de Deus, governante que não teme a Deus, irmão, não vai respeitar o povo não, não vai respeitar o dinheiro público, não vai respeitar nada, não tem temor de Deus, teve um templo aí, um presidente aí, que fazia uma macumbaria, na casa da Dina, no palácio lá, oferecendo bode, oferecendo sangue, não sei do que lá, vai dar o que um país desse, irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, e que o mundo inteiro, possa se curvar diante, do rei dos reis, senhor dos senhores, entender, que tem que temer a Deus, é dever de todo homem isso, fica em pé comigo, glória a Jesus, Deus deve ser em extremo tremendo, na assembleia dos santos, e grandemente reverenciados, por aqueles que o cercam, aleluia, nós estamos em volta, do Senhor nosso Deus, vamos adorá-lo, o Espírito tem verdade mesmo, honrar o Senhor, porque é dever de todo homem, Senhor torna-me cada dia mais, coerente, com esse temor, que eu afirmo ter de Deus, você pode começar a orar? Eterno Jesus, nós não queremos, e nem o Senhor exige de nós, que tenhamos medo do Senhor, mas amor por ti, e o Senhor afirmou, aquele que me ama, guardará a minha palavra, Senhor nos leva a atitudes assim, guarda o teu povo nesta casa, teu povo nesta nação, a tua igreja no mundo, o teu corpo Senhor, e que o Senhor se revele, grande, tremendo, poderoso, como de fato o Senhor é, nas nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, podem sentar meus irmãos, que aula maravilhosa,